Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz, faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz E sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Cuida bem dela Tchau 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 Obrigado.